Blogas Mil Camisas, direto de Severínia, aqui no estádio municipal Jovelino José Lopes. A casa que é inaugurada em 1976, a casa do Severínia aqui. Severínia que já foi campeão aí das divisões de acesso do futebol paulista. E tá aí seu belo estádio, preservando as arquibancadas, o seu campo de jogo. Teve até a grama cortada aí recentemente. Céu azul. As arquibancadas em verde. Partir de dentro. É isso aí. Apoio time da sua cidade. Meu bem, você.